Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um É Bom Saber. Hoje nós vamos falar sobre o uso medicinal da cannabis. Vamos tirar algumas dúvidas e conhecer o poder dessa planta com o doutor Guilherme Neri, médico generalista e especialista em cannabis medicinal. Primeiro, Guilherme, muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui podendo explicar um pouquinho desse tema atual, desse tema moderno. E que muita gente ainda tem dúvida, muita gente ainda tem um pouco de preconceito. E poder elucidar isso vai ser muito bom. Primeiro, para a gente começar aqui, existe um debate de que a cannabis pode ser utilizada para fins medicinais e não medicinais, né? A gente pode afirmar que a mesma planta é utilizada para diferentes fins? Com certeza, né? A discussão entre cannabis medicinal e o uso recreativo é completamente dissociada. Por quê? O uso recreativo, geralmente se faz uso da planta in natura e a planta in natura sem procedência. A gente não sabe quais são as moléculas que estão ali dentro, o que está sendo ingerido e o que, porventura, vem em excesso, né? Já a discussão da cannabis medicinal, a gente tem toda uma titulação laboratorial. Essa medicação, essa planta in natura, ela é processada e é extraída as moléculas que têm interesse médico. As outras são descartadas e as moléculas de interesse médico são aproveitadas, tituladas e quantizadas, né? Então, a gente sabe o que está usando, qual a dose que a gente está utilizando em cada medicação? Obviamente, a gente tem ali algumas indicações terapêuticas do uso da cannabis da forma in natura, na forma de flow, que seria uma forma vaporizada. A gente tem isso como método de controle de ansiedade e crises epilétricas. Então, seria aí a única indicação, tá? E tem alguns usos da cannabis in flow que são mais ligados a essa cannabis recreacional, que aí já é onde se encontra o ponto de encontro entre o uso medicinal e o uso recreativo, né? Que pode ter uma sombra aí. Mas, realmente, o uso medicinal, ele é completamente quantificado. A gente sabe o que a gente está fazendo, a gente sabe a dosagem e o que esperar de cada molécula, né? Quais são as substâncias encontradas na cannabis, né? Que são utilizadas para fins medicinais e como elas são utilizadas? Joia! A cannabis, ela possui mais de 200 moléculas ativas dentro dela, né? Dessas quais, as mais conhecidas e as mais relevantes são o THC, tetraído canabinol, e o CBD, canabidiol. Junto dessas duas moléculas, que elas são antagônicas, o THC é uma molécula excitatória, o CBD é uma molécula contra excitatória. A gente tem algumas outras moléculas, como o CBG, que lida com a parte de inflamação, tá? O CBN, que é uma molécula indutora de sono, e tem os outros derivados, CBC, delta-8 THC, delta-9 THC. Então, tem algumas moléculas que têm interesse, que são mais abundantes e menos abundantes dentro da planta, e todas elas têm a sua ação, né? O CBD é uma molécula geral que promove relaxamento, que promove contra-regulação, o CBG é uma molécula que promove anti-inflamação, o CBN é uma molécula que promove ali o estímulo do sono, e o THC é uma molécula que vai estimular, né? Que ela vai excitar. Então, é mais ou menos um balanço geral quando você ingere um composto que tem todas essas moléculas. A gente precisa, então, saber qual é a que está predominante, para poder saber o efeito desejado. Guilherme, quais são as principais doenças que podem ser tratadas com a cannabis? Joia! A gente tem um arsenal e um leque terapêutico enorme, né? A cannabis é uma medicação antioxidante, ela é uma droga que promove a antioxidação geral, então, para todas as doenças que precisarem de uma medicação antioxidante como adjuvante, é uma excelente resposta. A gente tem um papel grande da cannabis nas doenças inflamatórias, então, doenças reumatológicas, artrite, artrose, também tem um papel importante. Nas doenças neurológicas, principalmente o Parkinson, Alzheimer e a epilepsia, que são as que são mais estudadas, até hoje, né? E nas doenças de sono, dificuldade de sono, ansiedade, depressão, doenças psiquiátricas também, né? Então, a gente tem um leque bem variado, uma medicação aí que é uma ajuda terapêutica em quadruvância às terapias tradicionais e serve, em alguns casos, para monoterapia em algumas dessas doenças, como depressão, ansiedade, também tem uma aceitação ótima. Existe alguma contraindicação ao uso? As contraindicações seriam pacientes que têm histórico familiar positivo para a esquizofrenia, né? Então, a gente tem ali um receio grande. As evidências suportam que essa seja uma contraindicação e pacientes que desenvolvem arritmias, arritmias cardíacas. Então, o THC, principalmente, ele é contraindicado em pacientes que têm já uma arritmia instalada, né? Essas seriam as duas contraindicações maiores. E existem pesquisas sobre o uso da cannabis, né? O que é que essas pesquisas apontam? No Brasil, hoje, né? A gente está frente a um renascimento, né? Então, hoje, a gente começa a voltar a pesquisar, né? Dentro dos últimos cinco anos aí, essa liberação das pesquisas já está bem aceita. Mas o mundo já pesquisa esse assunto há cerca de 50 anos. E é uma prática. Essa planta existe aí desde a história da humanidade, né? É uma planta que já é usada historicamente desde que o homem consegue fazer uma história escrita. A gente tem relatos. Mas as pesquisas, elas são principalmente muito avançadas em Israel, na Holanda e nos Estados Unidos. Que são os países que foram pioneiros nessa retomada dos estudos. Então, tem pesquisa para todas as áreas. Ansiedade, depressão, epilepsia, Parkinson, Alzheimer. Então, já existem evidências bem robustas que comprovam e suportam o uso dessa planta, que é um fitoterápico com um método de tratamento seguro e eficaz. Maravilha. Vamos fazer o intervalo? Já, já a gente volta, tá bom? É hora de um rápido intervalo e já, já tem mais É Bom Saber pra você. Não sai daí. Voltamos e hoje estamos falando sobre o uso medicinal da Cannabis com o doutor Guilherme Neri. Guilherme, o acesso a esses medicamentos é simples ou ainda é muito burocrático, caro e inacessível no Brasil, por exemplo? No Brasil, tudo é mais difícil, né? Infelizmente. Hoje em dia é um processo bem burocrático e eu acredito que tenha que ser um pouquinho burocrático mesmo pela seriedade envolvida, né? Hoje em dia a gente tem as associações que, se não me engano, no Brasil são sete associações que têm permissão para cultivo e dispensar esses materiais, né? Que já são processados e titulados. É um processo que ainda requer que você se associe a alguma associação e faça parte delas e a gente tem a importação direta dos Estados Unidos, geralmente vem dos Estados Unidos ou da Holanda. Esses produtos que aí é um processo bem mais demorado, bem mais caro, incrivelmente caro, né? Mas que dá acesso também a materiais de melhor qualidade. Então a gente está aqui num caminho para popularizar isso, né? O acesso e acredito agora que como essa discussão está sendo trazida e popularizada, cada vez mais fácil vai ser o acesso a essa medicação. Tem várias aplicações, né? Cada necessidade vai gerar um fármaco diferente. A planta in natura, ela é usada para geralmente crises de ansiedade ou crises de epilepsia. Ela é feita a vaporização da mesma, né? A gente não consegue prescrever a parte fumada, proscrita. Mas a maioria das medicações são extratos, que são através de base em óleo. Então é uma medicação com óleozinho, conta gota. Ela é quantificada, a gente sabe qual a dosagem por gota que a gente está fazendo. E isso traz também uma comodidade grande para o paciente. Às vezes que não gosta do gosto, não tolera ali o aroma, né? A gente tem também as versões de comestíveis. São gelatinas à base de THC ou de CBD. A gente também sabe por grama quanto que o paciente está fazendo o uso. Então é um jeito também de popularizar ainda mais esse consumo. Às vezes até para paciente infantil que não gosta muito do gosto, uma gelatina saborizada. É uma via da administração que faz sentido. Essa semana a Justiça Federal autorizou uma associação de Sergipe a fornecer canábis para tratamento de pacientes em uma decisão inédita, né? De que forma isso pode impactar a qualidade de vida e bem-estar dos pacientes, das pessoas que precisam da planta? Joia. Essa decisão, especificamente falando, foi da canábis em forma in natura, né? A canábis em flow. O que a gente faz uso da canábis, na verdade, é a flow, não é a folha, igual o pessoal tem em mente, né? E o acesso a essa flow in natura é essencial para alguns síndromes, principalmente síndrome de ansiedade generalizada, paciente que tem problemas sérios com ansiedade, tá? É um ansiolítico importante. Quando a gente faz uso dessa parte vaporizada, a ansiedade tende a melhorar expressivamente. Hoje, no Brasil, a gente consegue somente através de importação. Então, é um processo caríssimo, processo que demora mais de 30 dias para chegar, processo que é pelo menos umas 10 vezes mais cara do que a gente poder fazer aqui. E, no final das contas, é uma planta. Ela pode ser plantada em qualquer lugar, ela pode ser fiscalizada em qualquer lugar. Então, por que não começar a trazer essa discussão para o Brasil, baratear e facilitar o acesso das pessoas a uma planta? Obviamente que isso tem que ser feito com uma regulação, uma instrução, e aí cabe ao poder público esse olho, essa fiscalização. Mas isso irá, com certeza, ajudar a baratear e difundir o acesso a essa medicação que tem muita aplicabilidade, tem várias doenças que ela entra no hall de tratamento, e isso pode ajudar muita gente. Se hoje alguém quiser buscar esse tipo de tratamento, como deve proceder? Que médico a pessoa precisa buscar, por exemplo? Eu, por exemplo, sou médico generalista. Então, qualquer médico que é habilitado, que conhece, pode prescrever. A resolução do CFM diz que qualquer médico habilitado pode fazer essa prescrição. Então, fica aí a cargo do próprio médico, de conhecer, de procurar se atualizar no assunto, seja ele neurologista, reumato. Eu sou clínico geral, tenho um consultório especializado em tratamento com canábis, mas virtualmente qualquer médico pode prescrever e pode se atualizar. E aqui na Paraíba a gente tem a Abrace, uma associação que está ligada a esse cultivo da planta, não é isso? A Associação Abrace é uma associação pioneira no Brasil, foi a primeira que conseguiu a autorização de plantio e de dispensário dessas medicações. A gente tem aqui em Campina Grande, é um fato curioso, aqui em Campina Grande a maior plantação de canábis medicinal do Brasil, um fato bem interessante para a nossa Campina, encherida. E é uma associação importantíssima, que foi a pioneira e continua sendo, e eles atendem hoje em dia mais de 40 mil pacientes. Maravilha. Quem ainda tiver alguma dúvida sobre esse assunto, como pode procurar mais informações? É, a internet é cheia de informações. Hoje em dia o YouTube está aí para você pesquisar, é uma plataforma boa, mas se você tiver mais curiosidade, quiser marcar uma consulta comigo ou com qualquer outro médico habilitado para fazer isso, a gente está sempre à disposição de atender. E também procurar pessoas que você sabe que são referência, que conhecem do assunto. Porque eu conheço algumas pessoas que não têm manejo e prescrevem, mas é algo que a gente precisa fazer com muito cuidado, porque o acompanhamento desses pacientes não é uma dose geral para todo mundo. A gente precisa individualizar a dose de cada um. Então, o ideal é que seja um acompanhamento e que a gente individualize essa dose ao longo do tempo para a gente não ter uma falha terapeuta e achar uma dose que seja legal para o nosso paciente. Tá bom, Guilherme, gostaria de agradecer. Muito obrigado pela presença aqui hoje, tá? Eu que agradeço, muito obrigado. O programa de hoje vai ficando por aqui. Até semana que vem com mais um É Bom Saber. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus